Ah, primeiramente, desculpa pela demora pra ter saído esse vídeo, por causa que eu normalmente edito no final de semana E nesse final de semana eu tive coisas um pouco... importantes... coisas importantes pra... pra fazer E daí, demorou um pouquinho, tchau Fala galera, aqui é o Murilo fazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou aqui pra começar uma nova série de Minecraft Essa série que vai ter mods e vai ser uma série single player E eu já vou explicar, na verdade, primeiro eu quero só configurar essa parada do Minecraft como os Alive, que é um dos mods No começo eu tenho que selecionar aqui um gênero, né? Então, masculino, né? Obviamente Aqui meu nome, vou deixar só o Murilo, porque se não os NPCs vão falar Murilo, pita, isso é Murilo, tá bom E aqui algumas configurações, né? Opcionais, crianças crescerem automaticamente É... esconder... tag de quando estiver dormindo, alguma coisa assim Partícula, blá blá blá, preferência... preferência no caso do... masculino, né? Eu posso colocar feminino pra... masculino também, tá ligado? Daí tipo, ser gay Mas não, vamos deixar feminino mesmo, tá bom Tá bom sim Ok, vamos dar play e... o mundo não carrega, então ele deve estar carregando um pouco agora Beleza, tamo aqui Carregando um bioma bem padrão mesmo E eu acho que... que tá bom, dá pra explorar biomas depois, né? Floresta, eu gosto de biomas de floresta Isso é um pouquinho modificado pra lá, né? Mas ok, estamos aqui e por que eu iniciei essa série? Qual modpack eu estou usando? O que vai acontecer aqui? Qual o objetivo que nós vamos fazer? Bom, basicamente... hum... eu nortei aquela série de Minecraft Multiplayer, Vanilla, né? E deu vontade de iniciar uma série single player, né? Basicamente com mods, né? No caso Por quê? Por causa que eu tava com vontade de jogar com mods, né? E eu catei um modpack, eu vou deixar ele na descrição, se não me engano ele se chama Utopia Ele é pra Minecraft 1.7.10, né? Que é a versão passada, essa versão nova normalmente não tem Ele tem muitos mods, muitos mods muito foda E eu sempre que eu jogo Minecraft com mods, normalmente eu evoluo, né? As coisas que eu tenho que evoluir E depois eu já acabo parando de jogar Nessa série eu vou ter um objetivo Tem muito mod decorativo nesse modpack E uma das coisas que eu quero fazer vai ser Usar esses mods decorativos e deixar todas as construções que eu vou fazer Fazer várias construções Tipo no que eu faço no Vanilla Só que usando os mods pra deixar bem foda Então, eu quero deixar tudo organizado, tudo bonitinho Tudo legal, assim, tá ligado? Beleza, vamos começar aqui, né? Básico do Minecraft, eu recebo aqui alguns itens, né? O HUD tá bem grande, né? Eu acho que eu vou ter que diminuir ele, infelizmente Vou colocar no normal Vai ficar um pouco menor pra vocês Mas eu acho que assim fica melhor pra ver aqui os itens, né? No caso Ok, então vamos começar coletando madeira Que é basicamente o básico aqui, né? Se não me engano eu tenho um mod Que ele adiciona aquela parada de Quando você corta o pé da árvore Ela se desfaz sozinha, né? Tanto as folhas quanto o tronco Que é o pelo que eu tava vendo Eu vou modificando o modpack conforme o tempo Eu Eu não tenho muita Essa preferência de Ah, isso é legal, isso é chato Por mim, tanto faz, velho Se eu cortar a parte da árvore, ela cair inteira E se eu tiver que cortar ela inteira Pra mim não faz tanta diferença assim, né? Eu não acho que seja tão roubado Da árvore cair inteira Até porque Normalmente na vida real Você só tem que cortar a árvore A parte de baixo, né? Pra árvore cair Só que depois você teria que picar Todo o resto do tronco, né? Então, não sei Digam aí o que vocês acham Eu posso tirar o mod Tanto faz, né? Tem alguns mods aqui Que eu provavelmente vou tirar Talvez eu coloque algum Né? Porque tem muito mod E eu não acho que eu acabo usando todos Tem um mod de chapéus, por exemplo Que é aquele mod que Vai aparecendo os chapéuzinhos, né? Nos bichinhos E daí você mata e consegue o chapéu Eu acho um mod desnecessário Gastar a memória Gastar desempenho Do Minecraft à toa Na minha opinião, obviamente Como eu não tô Aquele mod é legal pra multiplayer Como eu nunca praticamente vou Eita, pô Pô, esse aqui Arias Legal Faz barulho de galinha Como eu não tô em multiplayer Eita, pô Como eu não tô em multiplayer E não tem ninguém pra ficar olhando Eu provavelmente nunca Aqui no inventário Quase nem aparece Eu nunca vou ficar botando Em modo F5 Aqui Eu não costumo colocar Então não faz muita diferença Pra mim ter chapéus, né? Bom, beleza O que a gente vai fazer aqui agora É basicamente Iniciar uma base, né? O bioma de floresta É maneiro Mas eu What? O que que eu pisei? Eu tenho poison? Ah O jogo deu um trabalho Ah, eu pisei numa Numa parada de Numa plantinha de veneno aqui Caramba, eu tenho que tomar cuidado Então eu quase morri Eu tava em cima dela e não sabia Beleza Caraca Acabei de achar um bioma raro Olha só A gente spawnou perto De um bioma de cogumelo Isso no vanilla é muito raro Tá dando essas travadinhas De carregar Mas, mano Isso com mod Travadinha com mod É a coisa mais normal Que tem Na terra Tá ligado? Meu processador não é muito bom Então vai dar umas travadinhas De vez em quando Mas, beleza Olha só que foda, cara Isso aqui é muito raro Perfeito Olha o bioma que a gente caiu ali Também Esse ali é meu bioma Do Minecraft É o meu bioma favorito Então acho que Eu vou fazer minha base Já pra esse aqui, né? Beleza, então Ahn Tem várias coisas A gente precisa também de comida Olha só isso aqui O que é isso Read Não sei o que é isso Talvez eu coloque Minecraft em português Vai ajudar bastante Por causa que Do vanilla eu já acostumei Com as coisas, né? Mas aqui vai ter Umas paradas em inglês Que, né? Vai ferrar um pouquinho aqui Porque eu não manjo tanto Beleza Ok Aqui é o lugar perfeito Pra, pelo menos pra mim Pra construir a base inicial Talvez no futuro A gente se mova, né? Fazer várias bases Dá pra fazer uns Uns teleportes Sei lá Dá até dessas coisas aí No mod Eu não sei muito bem O que tem Vamos explorar isto juntos Lá já tem um monte Umas árvores Bem loucas Ok Vamos ficar por aqui então É um bom lugar É um ótimo lugar Pra começar Então vou fazer Uma base aqui, né? Nada melhor Do que fazer uma base Embaixo da terra Dá pra começar, né? De costume mesmo Só pra Manter aquele Estilão Ok Mas antes Eu acho que é melhor Eu pegar comida, hein? Vamos ver o sol O sol tá lá em cima Ainda tenho tempo Pra caçar um pouco De comida aqui Ali tem um Bicho Eu espero que ele não Queira me matar Oi Você é um gnomo? Você é um Goblin? É um Goblin É um Ruby Goblin Ok Ahn Tem muita Eu sei que tem umas plantas Que você pode achar Que tem de comida, né? Mas Vai ser complicado agora Isso aqui Ali, ó Isso aqui eu acho que dá pra usar Pra fazer pão Isso aqui É Barley Não sei o que seria barley Mas é algum É algum descendente aí do trigo Barley Não lembro, velho O que é barley Eu sei que eu já vi Eu já sei que Eu já ouvi sobre isso Mas Eu não sei Eu não tô Não tá vindo na cabeça agora Tá ligado? Ok Temos bastante Barleys aqui Aqui tem alguns cogumelos Foodstum Do Biomes of Plant Ahn Não sei se dá pra comer Mas eu acho que isso aqui Já tá bom Tem bastante Dá pra Vai dar pra fazer uns Cinco pão Sei lá Minha matemática Não tá muito boa Nada mais de comida Por aqui É Tem uma árvore aqui Beleza Acho que eu vou fazer uma Ah Aqui Aqui tem umas comidas Eu posso pegar Moranguinhos É moranguinhos Isso aqui Berries São frutas Berry Só berry Fruta Basicamente Vamos ver se isso aqui alimenta Nossa senhora Meu Deus Ele come igual pipoca Tá ligado? Ele come muito rápido Essa parada Eu gostei disso aqui Acho que eu vou levar Não tem como eu quebrar Tem como eu transformar isso Em semente? Provavelmente tem como eu plantar Isso aqui no chão direto E isso aqui Isso aqui Eu tô ligado Isso aqui é do botânia Se eu quebrar Ah não Não é Ok Feio Desculpa Eu falhei Né Deixa eu guardar um moranguinho Pra mim ver se eu tenho como Eu plantar Né Mas tá aqui perto Beleza Eu vou fazer uma base então Agora a gente já tem bastante comida Ok Eu já fiz a base Eu decidi fazer de madeira mesmo Dessa forma aqui Ahn Eu vou ver se eu já consigo dormir Eu precisava matar algumas ovelhas Por meio que só tem uma aqui né Quer saber? Eu não vou dormir não Vou aproveitar a noite Pra ficar por aqui mesmo Fazer uma Portinha show Ela é um pouco diferente O visualzinho dela parece Tá escuro pra caramba Tá ligado E Bom Tem como fazer o trigo aqui né É o pão Cinco pão Eu tinha falado cinco pão Acertei Agora a gente tem uns pãos Vamos ver se a gente consegue plantar Ali fora já umas coisas Por causa que é bom plantar agora Que quando o pão acabar Provinho de algumas coisas Já nasceram né Beleza Vamos fazer isso aqui Espero que não tenha nenhum monstro Demoníaco Aqui Três ovelhas Vamos montar essa parada aqui mesmo Tudo bem Ah é Eu tenho que mostrar Qual é desse mod Que deixa essas paradas pretas né Esse mod é muito legal Eu acho ele divertido pra caramba Tem gente que acha OP demais Mas eu acho maneiro até Beleza Vamos ver se eu consigo plantar o moranguinho Não consigo plantar o moranguinho Infelizmente Eu queria uns moranguinhos Talvez eu consiga colher aqueles pés de moranguinho Com uma tesoura né Então vamos deixar no futuro Eu vou plantar esse trigo aqui né Qual o lugar mais legal de plantar trigo Se não na frente da sua casa né Olha só que maravilha É o suficiente Acho que eu vou aproveitar a noite então pra minerar Eu já catei bastante coisa Aquele mod que vocês viram lá Eu queria na verdade uma Uma luz aqui Mas vai ser foda Então eu vou fazer aqui mesmo Aquele mod que vocês viram lá É o mod Morphe Pra que que ele serve né Quando você mata alguma coisa Você cata a forma dela No caso a única coisa que eu matei até agora Foi a ovelha Então eu tenho a forma de uma ovelha Eu posso se transformar na ovelha Como vocês estão vendo aqui Bom Eu sou uma ovelha Basicamente Isso tem vantagens e desvantagens Dependendo do animal que eu pegar Eu não posso entrar na casa Se eu tiver em modo ovelha Então eu vou voltar pro modo Murilo Sou eu Beleza Quais as vantagens e desvantagens disso Como vocês viram Se eu tiver como uma ovelha Eu vou ter a vida da ovelha No caso ela tem Quatro corações se eu não me engano né Então eu vou ter menos vida Só que a ovelha Ela só tem um de altura Então eu posso Se eu tiver um buraco Tipo aqui Eu posso entrar em modo ovelha Na casa né E tipo Os animais Tipo zumbi, esqueleto e creeper Não vão conseguir Eu vou conseguir Porque eu sou uma ovelha Basicamente Eles ainda me atacam Eu não fico camuflado Só porque eles não atacam ovelhas Na verdade Isso não quer dizer Que eles não vão me atacar Isso daí seria OP pra caramba né Mas Enfim Eu posso ser uma ovelha E essa outra ovelha Que eu não faço ideia De como troca De como troca pro lado né Mas tudo bem E Isso aqui vai ajudar Bastante no futuro Se a gente Por exemplo Matar um bicho que voa A gente vai poder voar Mas normalmente Esses bichos que voam Eles tem muita pouca vida Então É bom Pra pegar tipo Minério no alto Né Mas se tiver esqueleto Por perto E eles atirarem na gente É fácil morrer com um hit Só dependendo do bicho Tipo o morcego Ele tem dois corações de vida Alguma coisa assim Dois ou três Então você fica muito frágil Só que você ganha Minha habilidade de voar Isso é bom E ruim né De como é que vocês acham Também do mod Eu posso pensar O que fazer né Eu acho que agora Eu vou fazer uma grande pausa Pra mim né Aqui no jogo Por causa que Eu vou catar os iniciais Aqui Os minérios Essas coisas E Isso pode demorar um pouquinho né Então É Eu provavelmente Vou ficar uma hora Meia hora Aqui dando uma coletada Nas coisas Que eu gosto de coletar Bastante No começo Mas qualquer coisa De interessante Que eu achar Eu vou estar mostrando Também Então tchau pra vocês Né Mas vai ser basicamente Nem um segundo Vai ser só um corte No vídeo Então Minerar Yey Bom Tava dando uma minerada Eu catei algumas pedras E eu lembrei Que dá pra fazer Uma coisa bem legal Aqui Eu vou começar A mexer já Direto Tipo agora mesmo Logo no comecinho Com o Tinkers Construct Que é um modpack De melhorar Ele é basicamente Ele adiciona Muita coisa Nas ferramentas Do jogo E tem um mod Pra esse mod Que se Se eu não me engano É iguana Alguma coisa Que é tipo Uma extensão Pra esse modpack Isso vai ser Bastante útil Eu vou mostrar agora Bom primeiro Eu vou mostrar Algum desses craftings Iniciais Mas eu não vou Mostrar sempre Vai ser só no começo Senão o vídeo Fica muito chato De eu ficar craftando Primeiro eu vou fazer Alguns É patterns Que chama Não sei É blank pattern Que são Essas paradinhas aqui E E daí eu vou fazer O seguinte Uma eu vou usar Uma eu vou usar Com um pedaço De madeira Processada Uma eu vou usar Com um pedaço De tronco Madeira não processada E uma eu vou usar Com uma crafting bench Né Uma crafting table No caso Né Aqui Beleza Isso aqui são As três coisas básicas Pra gente começar Eu vou botar elas aqui Todas juntas Aqui Beleza Pra que que isso serve Esse aqui É as two stations Essa Essa Bancada Né Ela serve pra você Juntar 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 as partes E formar As ferramentas No caso picareta Eu preciso Da cabeça Da picareta Mais Essa paradinha Aqui do lado Deixa eu tirar Isso aqui Como que tirava Poxa Não era O O Ok Deixei então A cabeça Da picareta A parte O x Que isso aqui Seria o que Vai juntar A parte Da cabeça Com a vareta Né E isso funciona Pra várias coisas O mod Também adiciona Várias Armas Diferentes Tipo Várias coisas Diferentes Aqui tem um Isso aqui é um Teasel Uma placa Uma panela Sei lá Que isso Uma dago Uma faquinha Uma espada Diferente Outra espada Diferente Isso aqui eu também Não sei pra que serve E mais pra frente Ainda tem muito mais Coisa Muito mais ferramentas Tem como a gente Dar uma aprimorada Isso aqui Serve pra mim Mexer em Isso aqui é o Extensile Table Isso aqui serve pra mim Modificar os meus Blank Patterns Isso aqui é um Part Builder Isso aqui serve pra mim Usar os patterns E outras coisas Pra melhorar A picareta Né Ou criar Dependendo Beleza Primeiramente Então eu vou querer Fazer uma picareta De pedra Com isso aqui Então eu vou Vindo aqui Eu vou pegar uma Pickaxe Head Né E Pior Eu preciso de alguma coisa Pra funcionar Com aquela Com o xizinho Né Com essa parte do meio Eu preciso disso aqui Um blind pattern To blind E Bom Isso aqui é o suficiente Eu sei que com isso aqui Eu posso usar uma pedra Aqui É Uma pedra E Ah Eu não posso usar isso aqui Pra fazer uma Ah Eu vou precisar Achar Flint Então Poxa Desculpa Eu mó Mostrando aqui Tá ligado Nossa As picareta Que manjo Demais E Não podia Poxa vida Bom Beleza Eu só Achar Cascalho Rapidão Então Eu vou cavar Mais um pouquinho Aqui Eu provavelmente Já vou achar Ah Eu acabei de notar Uma coisa Olha só Isso aqui Eu nunca tinha visto Não é possível Eu minerar O O Ferro Com essa Picareta De pedra Eu fiz uma De pedra Só pra cavar Até achar O necessário Então Aparentemente Alguma coisa Do Tinkers Eu acho Eu acredito Que seja Do Tinkers Não deixa Eu Minerar Isso aqui Ah É O nível Da minha Picareta Não mostra Provavelmente Nível De pedra E Aqui Tá falando Que o nível Pra me Colher Isso aqui É pelo menos Ferro Então eu preciso De uma Picareta Que tenha Nível De ferro Não Não Necessariamente Uma picareta De ferro Mas ela Que tenha Um nível De ferro Tá ligado Então A gente Não vai poder Pegar ferro Por enquanto Então era Realmente Necessário Fazer Aquilo Que eu Tava Fazendo Né Porque com as Picaretas De ferro De pedra Eu não vou Conseguir Progredir Pro ferro A não ser Que eu ache Algum outro Minério Que eu consiga Coletar Com essa Picareta Aqui Mas o que Eu preciso Realmente É cascalho Né Então Se eu achar Algum buraco Alguma coisa Isso aqui Isso aqui Também Eu não posso Pegar Nível De ferro É Pelo jeito Eu vou ter Que caçar O que Isso aqui Isso aqui É Cooper Não Isso aqui É Cooper Não Isso aqui É Sulfur Não sei o que Não sei o que É isso na verdade Mas o nível Da picareta Então é Cooper E essa picareta Então ela minera Nível de Copper Então esse aqui Eu posso pegar Assim Ele solta Esse pó aqui Que deve servir Para alguma coisa Provavelmente Né Eu acredito Que sim Vou continuar Minerando Então Até eu conseguir Achar Cascalho Bom Eu acabei De lembrar Uma coisa Ali do lado Tem alguns Cascalhos Minérios Sei lá Uns minérios De cascalho Ali Ali E eu vou ver Se com Se eu Minerar Aquilo Vem só O minério Ou se eu consigo O cascalho Também Provavelmente Vem só O minério Mas Vamos tentar Já pegar Alguns minérios Aqui Para a gente Tem aqui Mais aqueles Goblins Isso aqui É de Ah Isso aqui Eu tenho que pegar Com a pá Então Posso Tirar Isso aqui É Só vem o minério Mas talvez Se eu Processar Ah não Isso aqui Não tem como Eu pegar Agora Isso aqui É de alguma Coisa mais Forte Melhor Para coletar Isso aqui O que eu tenho Aqui não é o suficiente Tem uma Resp Parry Que eu não faço ideia do que é Mais alguma Frutinha Ali tem um pouco De alumínio Também Isso aqui Vai ser bem útil No tinkers A gente pode Explorar também Essa caverna Ali Para ver se a gente Encontra Cascalho O que eu estou Procurando agora Seria cascalho É o que eu mais Quero no momento É cascalho Tem um zumbi ali Mas eu acredito Que ele não vem É legal que fica Travando toda hora Por que eu estou Com esse HUD aberto Deve estar Incomodando Tá ligado Aqui tem um pouco Mais um pouco De cobre Isso aqui Vai ser bem útil Beleza Vamos dar uma explorada Aqui Olha esses lag Nossa senhora Bele explorada Finalmente Depois de horas E sufoco Dentro da caverna Muita exploração Correu vários Acidentes Ali Foi uma Eu me sinto Assim De sucesso Tá ligado Explorei a caverna Muito grande Ah meu Deus Eu não sei se eu procuro Continuo procurando Embaixo da terra Por causa que eu já cavei E tá triste já Ou se eu procuro Aqui por fora mesmo Que isso aqui Isso aqui também é Cobre Cobre É Provavelmente eu não vou Encontrar nada Não sei o que Alguma coisa naquela montanha Tem Vamos dar uma olhada Não custa nada Vai ver Vai que a gente Encontra cascalho Por lá Beleza Encontrei O que eu tava procurando Cascalho Cara Finalmente Isso aqui vai ser O suficiente Eu não quero Realmente o cascalho Eu preciso do flint O pedregulho É o pedregulho Não lembro se flint É Pederneira Se eu não me engano Que se chama Aquela paradinha Caraca Esse bagulho Tava voando Ah tá Ele tava em cima Dessa folha Aqui Sério que não vai vir Nenhum Mas tudo bem Eu posso Fazer vir Eu posso colocar no chão E ficar cavando Até sair um Um desses negócios Não vem nenhum Sério 32 cascalho Nenhuma Pederneira Bom Tudo bem Ali tem mais um pouco Vou catar bastante Vou catar Já vou juntando Um pouco Vamos catar Esse aqui também Então vou catar Esse aqui Até conseguir Alguns flint Daí eu vou mostrar O que eu vou fazer Com isso aqui Beleza Ah O engraçado é que Eu não consegui nenhum Eu catei um pack E não veio nenhum E eu acho que Isso é por causa De mod Na verdade Se eu pegar aqui Eu tenho Uma receita Pra você fazer Esse flint Aqui Eu não sei Se isso é adicionado Pra alguma coisa Você precisa realmente Fazer a receita Mas eu vou fazer Alguns flints Aqui então Pega caramba Acho que seis É o suficiente O que eu vou fazer Com isso aqui Primeiro eu ia fazer A picareta Eu guardei Essas coisas aqui Agora sim A gente vem aqui E coloca O flint Né Esse aqui É Esse aqui Realmente Tipo Esse aqui já funciona Né Então vou pegar aqui E fazer o flint Pickaxe head A cabeça da picareta Isso aqui também Eu não sei se dá pra usar É isso aqui Não dá pra usar Será que dá pra usar madeira Não dá pra usar madeira Vamos fazer de madeira Então Esse aqui vai ser Só para as picaretas Iniciais Eu pretendo As ferramentas iniciais Né Eu pretendo Realmente trocar O mais rápido possível E agora o que a gente vai fazer A gente escolhe aqui a picareta A gente coloca isso aqui Coloca isso E coloca isso aqui Temos aqui uma picareta Então Feita de flint E agora eu posso pegar ela Fiz ela aqui Né Se eu quiser colocar Aqui eu posso dar um nome Pra ela Tipo Blá 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 E tal Mas eu não vou colocar Tá tudo bem Só picareta mesmo Não vai ser uma ferramenta definitiva Eu posso segurar shift aqui Né E agora mostra aqui Eu tenho O nível de mineração dela É pedra Será que eu não vou conseguir Caraca Eu acho que eu não vou conseguir Pegar ainda Com isso aqui Eu não vou conseguir Pegar o ferro Achei que eu ia É eu ainda não vou poder Porra Eu vou ter que fazer Uma melhor ainda Hum Esse aqui vai ser um problema Vou ter que mexer com o tinkers Então o mais rápido possível Senão eu não vou conseguir Minerar muita coisa A não ser que eu use o ferro Pra fazer uma picareta de ferro Ah não Eu não posso pegar ferro Como eu vou fazer Meu Deus Explode Mas eu posso usar O cobre Pra fazer uma picareta de cobre Provavelmente Eu vou ver o que eu vou fazer Mas enfim Agora eu vou Aqui né Tem a picareta E aqui se eu apertar shift Vai mostrar a minha experiência O nível da minha picareta E o nível de mineração dela Se eu não me engano Quanto maior Eu aumento o nível de mineração Ah isso aqui Se eu aumentar o nível de mineração dela Eu vou poder aumentar E daí eu vou poder coletar o ferro Provavelmente Então eu tenho que Quebrar bastante bloco Pra aumentar o nível dela Pra eu poder quebrar O ferro com essa picareta aqui E tem o meu skill level né Quando eu vou aumentando Ela vai ganhando novas coisas Tipo minerando mais rápido Ou então ela Ela tipo ganha Tipo Ganha inquebrável Ganha furtuna Ganha essas coisas aí Tá ligado Silk touch Que é bem raro Então ela vai upando A ferramenta Conforme eu vou usando Por isso que é bom Fazer uma logo no começo Como eu pretendo Usar umas de flint Se ela upar realmente Conforme for minerando Então eu continuo Com as picaretas As ferramentas de flint Até eu conseguir Fazer um metal né Forjar um metal lá Misturando E que forma um Que é bem melhor Então eu vou fazer Todas as minhas Ferramentas de flint né O básico Machado Pá E espada E picareta Que já tem E daí Com isso aqui Eu vou Eu vou utilizar né Pra Pra ir já upando Essas logo no começo Que vão ser umas picaretas boas E o bom que Quando ela quebra Ela Ela tipo Fica quebrada Então eu posso tipo Vim aqui Se eu não me engano E Não Não é aqui É não é aqui Não dá pra colocar Ou dá Não não sei Acho que não é aqui Ou é aqui Agora eu não sei Ah não é aqui É Você coloca ela aqui Mais algum O material né E daí ela No caso eu não vou poder Agora Por causa que ela não tá Ela não quer tá quebrada Mas se eu colocar ela aqui Eu posso restaurar ela Só colocando material Sem nível nem nada Isso aqui também É muito bom Beleza Chega de explicar né Deixa eu já fazer minhas coisas aqui Agora provavelmente Vou demorar um pouco mais Pra voltar Eu tava aqui upando a picareta Enquanto eu minerava Infelizmente Com essa picareta aqui Eu por enquanto Só posso quebrar pedra com ela Sério Tá tricho o negócio É tipo Tin eu não posso pegar Carvão eu não posso pegar E eu acabei achando diamante Velho Eu fui descendo 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 Bati aqui Diamante Tá ligado Eu vou deixar ele aqui Eu só vou pegar ele Quando for realmente necessário Porque com o Tinkers Eu posso Minha picareta tá quase quebrando Com o Tinkers Eu posso Eu posso É muito mais fácil Eu encantar Alguma coisa Pra ter sorte Né No caso Fortuna E Olha Quebrou minha picareta Daí ela fica assim Quebrada Daí eu posso Vim aqui Se não me engano E Colocar uma Um gravel nela E ela mantém E ela regenera Né Isso com picaretas básicas Se não me engano Eu não posso fazer isso Com as mais complexas Né Essa aqui é básica Então eu posso Eu posso Reformar ela Aqui pelo meu inventário Mesmo É só adicionar Mais o material Material básico dela No caso No caso No que eu usei Pra fazer a Cabeça da picareta Né E daí eu posso Refazer Aumentar a durabilidade Dela Só colocando Mais material Eu fiz aqui Uma pá Que tá tudo Fudida E uma machadinha E uma machadinha E eu vou tentando Upar isso aqui Conforme o tempo O machado O machado é fácil De upar Mas o resto Isso aqui Mostra o negócio Mas eu não sei Se eu tivesse usado Alguma outra coisa Além da Além daquela Daquela parada De madeira Sabe que Lembra que eu usei Um negócio de madeira Eu não sei se eu Se eu tivesse usado Alguma outra coisa Iria funcionar Também Iria melhorar O nível Da picareta Né Mas eu acho Que não Acho que falta Muito pra mim Não Falta só um pouquinho Então Calma aí Calma aí Galera Fica aí Fica aí Não vai embora Não Calma aí Calma aí Que eu vou upar Isso aqui Aí Consegui Beleza Caraca Eu catei um Eu catei um negócio Muito hard aqui Eu catei um Harder Nossa Eu catei um Mais um diamante Que seria O encantamento Que você usa Pra usar o diamante Isso aumenta a durabilidade Dela em 500 Porra Foi bastante Ah eu ainda não terminei O mining level Ainda tá em stone Mas a durabilidade Dela aumentou Horrores Meu Deus Isso Isso Eu não sei se vocês entendem Mas isso é bem raro Na verdade É meio difícil Catar esse encantamento Vamos ver Só dar uma Minha Aí agora foi Mais um mining level Agora ela tem O nível de cooper E o O mining XP Dela foi Boosted Ah mas ela tem Um limite Eu só vou poder Minerar nível de cooper Com ela Infelizmente Eu só vou poder É Eu vou ter que fazer Uma mais pra frente Provavelmente Mas eu vou poder Pegar alguns minérios Como O próprio Carvão Aqui E caraca velho Eu tenho encantamento Muito raro Nisso aqui Mas se eu não me engano Eu posso melhorar ela Eu posso trocar O material dela Facilmente Então Eu vou Acho que eu vou conseguir Manter Esse encantamento Aqui Esse Essa Durabilidade dela Mais 500 De durabilidade Por algum tempo Isso aqui é bastante Cara Foi um bom encantamento Muito foda Mas beleza Só isso que eu queria Mostrar mesmo Como que Você Aumenta o nível Das picaretas Eu achei que você Pudesse Ficar upando Upar um pouco mais Na verdade Por causa que Poxa vida Mining XP Dela Tá boosted Mas Não sei se vai aumentar mais Eu vou minerando O que der aqui E depois A gente tenta Alguma outra coisa Ok Eu dei uma minerada Eu Quase Tô upando Essa picareta Falta um pouco Só Já tem Praticamente 75% Eu não sei Se o Mining Level Dela vai aumentar Mas É o seguinte Eu quero Fazer uma Smelter Mas Isso Vai ficar Para o próximo Episódio Meu objetivo Aqui Isso aqui É o livro Que você ganha Do Tinkers Tem outros Livros Tipo Ele começa Com um básico Ele mostra o material Eu devia ter mostrado Acabei não mostrando Mas depois Quando eu conseguir Mais Quando eu conseguir Papel Eu preciso de papel E daí eu consigo Fazer de novo O livro dele É fácil de fazer Mas beleza Esse aqui é o tutorial De como fazer A Smelter Mostra aqui Os básicos Que você precisa Para fazer Pelo menos Uma Uma básica E Aqui mostra O que você pode Fazer com ela O meu objetivo É conseguir Esse Alumite Alumite Alguma coisa assim Que você É uma mistura De três metais De três materiais O alumínio O ferro E o obsidian E é o que É o meu objetivo Aqui para agora Só que eu preciso De lava E umas coisas Aqui mostra todas as coisas Isso aqui É o Groot Que é o que eu preciso Fazer Eu estou com as Caraca Deixa eu Vou precisar pegar uma parada Bom Beleza Já voltei E Eu catei o necessário Eu tenho aqui Um pouco de cascalho Que é aquela receita Que eu já mostrei Eu vou fazer isso aqui O Groot Isso aqui é necessário Basicamente Para você Para você fazer Aquela fornalha Isso aqui vai virar Um Um tijolo Um tijolinho Eu vou usar isso aqui Para fazer Aquela Smelter Que é A parada Lá Para Para fazer O material Melhor Olha esse Creeper E aí cara Tudo bom Você quer explodir As coisas aqui Vou te matar Com uma espada De pedra Não Droga Ele realmente Explodiu Poxa Mas eu não estava Tão perto dele Devia ter parado Ok Não quebrou nada aqui Tá enfim Depois eu arrumo esse buraco Senão eu vou gastar Muito tempo falando E Eu vou fazer a Smelter Só que Eu vou precisar de ferro De alguma forma Eu vou precisar de ferro Então provavelmente Eu vou ter que usar Um desses Coopers aqui Eu tenho várias Coopers Diferentes Para fazer uma picareta De Cooper Por causa que A de pedra Não pega Essa de Flint Também não pega Então eu vou fazer uma picareta De Cooper Básica Para pegar ali O ferro Esse aqui vai ser Totalmente necessário Eu vou precisar de ferro Para pelo menos Pegar lava Exatamente Eu preciso de lava E Eu vou montar Alguma coisa Mais bonita Não sei Por aqui Sei lá Mas isso Num próximo episódio Eu espero que vocês Estejam gostando Da série Eu estou achando bem legal Só pelo que eu joguei agora Tem bastante coisa Diferente aqui Que dá para fazer Pelo menos Pelo meu objetivo De construir tudo bonitinho E No caso não agora Isso aqui está tudo feio É só mais para frente Quando tiver material Essas coisas No momento agora Estou tentando melhorar E Eu espero que vocês Estejam gostando Diga aí nos comentários O que vocês estão achando Da série Se vocês apoiam ou não E Se tudo der certo Eu vou tentar Mandar Essa série Vai ter episódios No começo Pelo menos Mais frequentes Do que Está tendo Minecraft normal Talvez eu acabe Colocando mais vídeos Por semana Por causa Dessa série Aqui Bom Mas então é isso aí Eu espero que vocês Tenham gostando Realmente Eu Estou com Muita vontade De jogar Minecraft Com mod Principalmente com os mods Que tem aqui E está tudo funcionando Beleza Então eu estou curtindo Para caramba Espero que vocês Curtam também Então falam aí nos comentários Se você manja de mod Também E quiser dar uma ajudada Em alguma coisa Pode comentar aí Vai ser de grande ajuda E É isso aí Então até o próximo episódio Falou